Olá, como vai? Que bom que você tem permanecido conosco nessa experiência literária. Eu sou o padre Fernando Balveus e quero receber você aqui neste lugar para mais uma vez a gente continuar a leitura do livro Ser Todo de Deus, uma introdução à vida consagrada. Nós vamos episódio por episódio conhecer o conteúdo deste livro. Quero te falar onde você pode adquirir o livro. Você pode comprar o livro nas lojas Evangelizar, na internet pelo site loja.copiosaredenção.org.br ou adquirir o livro na Amazon, também a versão digital, ok? Todos os episódios estão no nosso canal do YouTube lá, TV Evangelizar. Se inscreva e ative o sininho. Para que a gente passe para a leitura de hoje, eu já convido você que tem o livro nas mãos a abrir na página 67. O título de hoje é Preterindo o Mundo. Antes da leitura, a gente tem uma citação do Salmo 139, dos versículos 7 a 10. Para onde eu irei longe do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo ao céu, lá estás. Se desço ao abismo, aí te encontro. Se utilizo as asas da aurora para ir morar nos confins do mar, também lá a tua mão me guia e me segura tua mão direita. Vamos ver o que tem esse texto a nos ensinar hoje? O primeiro passo de cada vida consagrada é o afastamento do mundo. A necessidade de abandonar o mundo resulta simplesmente do grande preceito do amor a Deus. Amar Deus com efeito é fazer a sua vontade, observar os seus mandamentos. Ora, esse cumprimento da vontade divina exige uma atenção contínua, um esforço do Espírito e do coração todo inteiro. Como um artesão aplicado ao seu trabalho, o batizado também deve entregar-se exclusivamente ao implemento da edificação da vida espiritual. A separação do mundo é, portanto, uma exigência do primeiro mandamento. O primeiro capítulo do livro da sabedoria começa ensinando que essa sabedoria é procurar a Deus e fugir ao pecado. É próprio neste dinamismo mistagógico que a vida de um religioso encontra o suceder de seus dias. A fuga mundi é a vida do exercício espiritual de um cristão no seu percurso de santificação. Mas você poderia estar se perguntando, e eu coloco essa pergunta agora, o que é o mundo? O mundo de que se fala não é aquele criado por Deus. Neste, o homem encontra todo o necessário para uma via de acesso ao Criador. O mundo é lindo, é beleza, é ordem, é perfeição, é um constante louvor ao Senhor. É uma das vias de encontro com Ele. Mas então, de que mundo se foge? Eu tenho uma nota de rodapé neste livro, bem extensa, em que eu faço uma análise exaustiva bíblica do conceito mundo. Mas você que tem o livro, pode acompanhar lá, ok? O mundo, a ser evitado, é a categoria bíblica mundo. Porta, em si, a semântica de lugar onde habita o pecado. O fugitivo do mundo é aquele que foge ao pecado. O homem de Deus, já para o sábio do Antigo Testamento, é aquele que escapa às ciladas do mundo e trabalha arduamente para encontrar-se com o Senhor. A estrada do bom hebreu era aquela de conhecer Javé, de encontrá-lo. No catolicismo, foi a vida assética que acentuou este imperativo da fuga a mundi. Fugindo para o deserto, o asseta abandonava tudo para dedicar-se unicamente a Deus, sem as distrações do mundo. No deserto, nada poderia ocupar o tempo do asseta, a não ser o seu árduo trabalho da luta interior. O monarquismo, desde as suas origens, refletiu a tensão entre fé cristã e mundo. Um exemplo típico dessa tensão, que é mesmo anterior ao monarquismo, pode ser encontrado no Evangelho de João, onde continuamente dois conceitos de mundo se entrecruzam. Um positivo, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. João 3,16. E outro negativo, não rogo pelo mundo. João 17,9. O mundo os odiou porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. João 17,14. A fuga do mundo deve ser exercício espiritual de todo batizado. O homem, capaz de Deus, encontra Deus lá onde está. Isso significa que não é expressamente necessário ir habitar no deserto para fugir ao mundo. Mas também que o bom cristão não pode eximir-se desta frequência e árdua tarefa. Diante de Deus, um título. O consagrado é alguém que se retira do mundo para estar diante do Pai, que impele a deixar tudo o que possa distrair da atenção que a ele é devida. A fuga a mundo foi e continua sendo um elemento essencial da vida monástica. De maneira nenhuma, entretanto, deve ser interpretada como um subterfúgio, uma manobra ou um pretexto para evitar dificuldades ou para esquivar-se de obrigações. É uma fuga do mundo no sentido de recusar tudo o que este mundo ama e tudo o que há nele, pois, se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. 1 João 2,15. Do ponto de vista pessoal, a solidão e o silêncio são importantes para a vida de oração, criando as condições para que a palavra penetre em cada um de nós. E para que, calando todas as vozes interiores que nos afastam de Deus, possamos escutar o que o Espírito Santo, de quem somos templo, quer nos dizer. Estar perto do Pai, viver a dextra patris, a direita do Pai, é o que o Filho prefere a tudo e é o que julga melhor e mais eficaz para nós, para a sua obra junto de nós e para a redenção do mundo. Eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16,28. O consagrado acredita que o coração, com a mente e com a vontade, numa presença de Deus que se manifestou na história passada, saí do Pai e vim ao mundo, que dá significado ao presente e que sugere uma forma precisa de olhar o futuro, vou para o Pai, afastando-se do mundo no presente. O consagrado dá testemunho daquilo que crê e espera no futuro. Ir para o Pai. Como nos diz o Salmo 139, onde quer que vá, eu não posso fugir à presença do Senhor. Posso negá-la. E muitos o fazem, de fato. Mas fugir, não. O percurso da exercitação espiritual configura o religioso nesse caminho eclesiológico de ser em Cristo. É por isso que não nos comportamos como homens mundanos, mas vivemos como homens do Espírito. Foi assim que o anônimo autor da carta de Ogneto descreveu quem é o cristão. Esta carta foi escrita, provavelmente, no ano 112 d.C. Um pagão culto, desejoso de conhecer melhor a nova religião de quem espalhava pelas províncias, o Império Romano. Impressionado pela maneira como os cristãos desprezavam o mundo, a morte e os deuses pagãos, pelo amor com que se amavam. Queria saber que Deus era aquele e em quem confiavam. No ponto 5 da carta, se fala dos mistérios cristãos e o autor diz. Vou fazer uma citação da carta de Ogneto muito importante. Ele escreveu assim, Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles graças ao talento e à especulação de homens curiosos e nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto. Testemunhou um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles e cada pátria é estrangeira. Isso é lindo. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne, moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Repito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne, moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriqueceram muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e, depois, proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram, como se recebessem a vida. Pelos judeus, são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos, são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Espetacular essa carta, né? Esta forma de viver tão atraente e descrita, no parágrafo acima, demonstra a característica evidente da fuga mundi, que não exclui a criação, o universo e o que tem nele, mas procura criar uma aliança inseparável com Deus lá onde se vive. No nosso caso, abandonar a nossa casa, família, um possível emprego, por exemplo, os amigos, para abraçar uma vida religiosa, é um ato externo e profético da eloquente maneira de viver do cristão no mundo. Para assumir uma aliança esponsal de amor, o religioso, na tradição da igreja, era considerado um homem morto, revivendo com especial radicalidade a morte e a aniquilação de Jesus. Severino Alonso nos dá notícias de uma visão mais justa vinda do desenvolvimento teológico dos últimos séculos, principalmente das últimas décadas, que considera também o Conselho Vaticano II, na qual se estabelece, sobretudo, a nota candente da ressurreição de Jesus, mostrando assim o religioso como um homem ressuscitado, que vive a vida nova, celeste de Cristo, antecipando, de algum modo, o reino consumado. João Paulo II afrontou esta dimensão na sua exortação apostólica A lógica da aliança é a constante superação, hoje mais que ontem, porém menos que amanhã. É uma fidelidade ascendente e progressiva, cada dia melhor. Em troca, a lógica permanente de um contrato é a fidelidade horizontal, sempre igual e para sempre. Assim, e nos encaminhamos para o final, para nós que desejamos tomar as justas distâncias das ciladas do demônio e revestir-nos da armadura de Cristo, a vivência da exercitação pessoal da vida no Espírito não deve ser assunto de segunda importância, mas elemento que desperta conosco de manhã e não nos abandona durante todo o dia. E no momento em que vamos dormir, enquanto o corpo repousa, o Espírito vela. É por isso que todos os dias pedimos a Deus nas nossas completas, que é a oração noturna da vida consagrada, que nos conceda uma noite serena e no fim da vida, uma morte santa. Esta dimensão da vida no Espírito deve ser bem cultivada na comunidade, principalmente na oração diária, nos recolhimentos e exercícios anuais. O religioso fugindo ao mundo é reinserido nele com uma dimensão nova, de profeta, de missionário, de paradoxo. A vida dos consagrados deve ser uma vida no mundo, mas não mundana. Vou repetir isso para que a gente aprenda. A vida dos consagrados deve ser uma vida no mundo, mas nunca mundana. Faz-nos, Senhor, capazes de viver na Tua presença, sem as distrações que o mundo oferece, e capaz de combatê-las quando necessário e refigurá-las na vida de cada homem que a Tua infinita misericórdia colocar em nossa vida, em minha vida. Amém. Esse capítulo é um pouco mais longo que os outros, mas vale muito a pena. muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.